Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um replante, um outro método que eu faço pra ter o colar de pérolas bem grande. Olha aqui quantos eu tenho. Essa daqui é uma parte. Vocês viram aí no início do vídeo? Olha como é que eu estou, meu braço está. Olha, vocês viram aí no início do vídeo que o meu colar, ele cresce muito e ele fica bem bonito. Eu arranquei esses colares aqui de um dos vasos que eu tenho. E como eu estou com dificuldade no manuseio devido a um problema que eu tive no braço, Então eu vou mostrar pra vocês, olha só, como é que vocês podem ter vaso desse jeito aí. Olha, eu já fiz alguns replantes, já coloquei aqui em bacias, em coias. Estão vendo aqui? Este colar que está aqui, é porque ele estava muito grande e eu quis cortar de um deles. Então, olha só, eu costumo, eu tenho vários métodos. Se vocês forem aí nos meus vídeos, vocês vão achar outros vídeos do colar de pérola. Outros métodos de fazer mudas. Mas este daqui eu vou fazer com um método diferente. Olha só, ele está bem embaraçado, porque eu fiz uma poda radical. E olha, está muito embaraçado, porque eu não consigo desembarassar só com uma mão. Olha só como é que vocês podem deixar o colar. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente apoiei, peguei um pouco do colar de pérolas, ó. Preparei um substrato e apoiei ele. Essas bolinhas que eu estou colocando, é o osmocote. É um adubo de lenta liberação. Então, eu espalhei um pouquinho em cima, ó. Desse jeito. E por cima deles, eu vou jogar um pouquinho do substrato. Olha só, quantos. Tenho vários, vários vasos. Olha, peguei um pouco, espalhei em uma cuia. Mais um outro aqui, ó. Nessa bacia que é enorme. Olha, só apoiei. E tenho aqui outras cuias que eu estou fazendo isso. É muito fácil fazer o replante ou fazer mudas. Olha, esse daqui é o que sobrou. Eu tenho tantos colares aqui. Que, às vezes, fica até difícil. Olha, ele está todo embaraçado. Porque eu só estou com uma mão mexendo aqui no replante deles. Então, ó. Estou aqui tentando, ó. Arrancar uns pedaços. Só para apoiar em cima. Ó, você faz assim. Apoia. Coloca ele em cima. Põe um pouquinho das pontinhas para dentro. Por quê? Durante... É... No... 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 Na haste dela. Ela cria umas raízes. Aí ela... Fixa no substrato, ó. E fica bem bonita. Olha só quantos. Então, é super fácil. É só apoiar. Esse é um dos jeitos. Uma das formas que você pode fazer. Mas, eu tenho aí em outros vídeos. Se você der uma corridinha aí nos meus vídeos. Eu tenho outros vídeos que eu mostro. Como que você pode hidratar. Olha, eu faço assim, ó. Coloca um pouquinho mais. Não tem problema dele cobrir as bolinhas. Eu faço isso para ele poder se fixar melhor no substrato. Então, eu tenho outros vídeos onde eu mostro. Como que você pode fazer moldas através do vaso vizinho. Como que você pode fazer a troca do substrato parcialmente, sem destruir o vaso inteiro. Ficou assim, ó. Em todos eles, eu vou colocar um pouco do substrato. Olha, vai ficar assim. Olha, tem mais uma cuia aqui. Ó. Pode colocar em cima, não tem problema. Fica um pouquinho para dentro, um pouquinho para fora. Importante é fazer com que ele enraize. Eu fiz uma poda radical. Para montar outros vasos. Mas, eu tenho outros vasos aqui. Olha só. Então, você apoia. Joga um pouquinho do substrato. Essas bolinhas são as folhas do colar de pérola. Então, é importante. A adubação. A rega. Ela gosta, aqui no meu cultivo, ela gosta de sombra. Com muita claridade. E ela gosta de água. Então, o vídeo de hoje foi para compartilhar com vocês mais alguns vasos que eu estou fazendo do colar de pérolas. Ficou assim. E eu vou mostrar para vocês agora a rega. Depois que você faz o replante, é necessário que o substrato esteja úmido. Então, eu vou deixar ela na sombra. Não vou pendurar. Olha. Estou fazendo isso por causa do braço. Que foi o jeito mais fácil. Olha que bonito que ela fica. Então, terminando aqui, olha. O replante. Basta regar. Uma rega bem abundante no início. Ela gosta de um pouco de umidade. Pelo menos, aqui no meu cultivo. Quando as bolinhas ficam murchas, é porque ela está desidratada. Olha. Então, aqui, olha. Terminando o replante. Eu vou molhar bastante. Vou deixar ela na sombra. E a cada dois dias, eu vou regando um pouquinho. Vou pulverizando com o berrifador. Para ela ficar sempre hidratada. Então, o vídeo de hoje foi este. Espero que vocês estejam bem. Que vocês gostem do vídeo. Deixe um joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal. E vão lá ver os outros vídeos. Que eu tenho dois colares de pérola. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.